Olá! No episódio de hoje nós vamos preparar e experimentar um prato típico aqui do Mato Grosso. É isso aí, a galinhada com pequi. Então, vem com a gente em mais um... Bom, mas no episódio de hoje não somos nós, nem eu, nem o Miguel, que vamos preparar a galinhada com pequi. A gente vai ter uma ajuda especial, que na verdade é a dona Rose, que é a proprietária do camping aqui, Refúgio da Seriema, aqui na Chapada dos Guimarães. E ela é uma cozinheira de mão cheia, então quando ela disse... Aliás, ela já nos preparou várias outras comidinhas deliciosas. E quando ela disse que sabia preparar a galinhada com pequi, a gente já encomendou esse episódio. Então a gente quer te agradecer pelo carinho de preparar as refeições gostosas pra gente, de ensinar as receitas típicas daqui. É isso aí, vamos lá então. É isso aí, vamos aprender essa galinhada com pequi aí. Muito obrigada. Bom, meu nome é Rosiléia, né? Eu vou tentar passar pra vocês a receita da galinha caipira com pequi e o arroz. E a gente chama aqui de galinhada. Mas essa galinhada é com pequi. Então primeiro eu vou começar a temperar o frango. E assim, os ingredientes que vai é cebola, o alho, pimenta de cheiro, a pimenta do reino, a pimenta calabresa, né? A pimenta calabresa, vai tomate, o cheirinho verde, que eu uso a salsa, a cebolinha e o azeite. E no final, o pequi, o frango e o arroz. Então tá, vamos ao preparo aí. Muito obrigado, dona Rose. Então eu sou o assistente da dona Rose, que é o assistente de cozinha. Já tô no trabalho aqui cortando cebolas e pimentinha de cheiro. Bom, enquanto o Miguel tá picando ali, a dona Rose já vai temperar o frango, que tá aqui todo picadinho, já cortado, né? Então, eu coloquei aqui, foi o alho, o sal e um pouquinho sal de pimenta do reino. Tá, eu vou temperar aqui o frango. Tá, primeiro a gente tempera bem o frango. E a hora que for fazer, também a gente tem que colocar mais tempero na panela, né? Porque nós vamos fazer uma quantidade generosa do frango, né? Porque é pra experimentar e pra gostar, né? Da nossa comida típica aqui, né? Do Mato Grosso. E nossos vizinhos aqui de oitentena, já nem mais a quarentena, estão todos convidados aqui pra almoçar com a gente, né? Isso. E aqui do lado já tá o pequi, ó. Amarelinho aqui. É, esse daqui é o pequi, já fora, já da fruta, né? Da casca. E só ficou o fruto. Então, é esse aqui que nós vamos usar. Porque não é época, né, dona Rose? Não é época do pequi agora, né? Não é época, porque esse aqui foi, assim, colocado no congelador, né? Pra gente poder usar o ano todo, tá? Então, é por isso que a gente não tem a fruta, mas vocês vão conhecer o pé do pequi. Tá. Então, quem já acompanha o nosso canal sabe quanto que a gente gosta de experimentar as comidas típicas de cada local que a gente vai, né? E frutas também, que faz parte da cultura, né? Então, a dona Rosa disse que o pequi teria que ferver pra comer antes, né? Mas como eu sou muito curioso, eu já vou comer sem ferver mesmo. E vamos ver qual é que é o gosto dele. Tu vai cortar só uma lacinha, né? É. Nos disseram que dentro tem um caroço com espinho, né? Isso. Então, vou cortar uma lacinha aqui. Tem que tomar muito cuidado, né? Pra comer o pequi. O cheirinho é bem bom, tem um perfume, assim. É um pouco dura. Justamente porque não foi cozido. Por isso que provavelmente tem que ferver. Mas bem gostosa. Gostei. Gostei mesmo. Então, agora a gente se mudou aqui pra fora, né? Porque a gente vai usar o fogãozinho a lenha. Primeiro eu vou colocar aqui o azeite, né? Eu vou colocar pouco porque o frango, ele solta mesmo o azeite próprio dele. E eu sou meio contra óleo, azeite, tá? Eu uso muito pouco. Aí vou colocar a cebola. Você coloca a cebola. Como é uma quantidade generosa do frango, aqui foi uma cebola média. Tá? Vou deixar fritar um pouco a cebola, pra ela dar uma manchadinha. E aí depois eu vou colocar o alho. Eu vou esperar um pouquinho mais, tá? Eu estou apoiando um pouco com esse fogão. Porque é a primeira vez que eu estou fazendo comida em fogão de lenha. Tá? Mas como é típico... Vamos ser cobaias, então. Como é típico, então, eles usam fogão a lenha. E eu tinha esse fogão aqui, já há mais de um ano e nunca tinha usado. Aí precisaram vir aqui pra poder... E animar... A estrear, né? A estrear também o fogão a lenha, tá? Aí eu vou colocar essa quantidade de alho. Aí a quantidade de alho, assim, vai do gosto de cada um. Eu gosto de colocar bastante alho, tá? Porque o frango caipira aqui tem uma cabeça grande de alho. Mas aqui tem mais de uma cabeça de alho, então eu não vou colocar aqui. Tá. Certo? Agora, olha só, já está ficando amarelinho. O alho pode ver que já está amarelinho. A cebola também já está bem fritinha. Agora, então, eu vou começar a acrescentar o frango, tá? Vamos colocar os pedacos. Olha só o barulhinho. Uma pena que você não pode sentir cheirinho. Eu vou deixar assim e, de vez em quando, eu venho, que eu dou uma mexidinha. Olha, presta, Chico. Boa, querida. Pertei de duas vezes aqui. Vamos ver como é que está agora. Agora, já está começando a ficar amarelinho, né? Daqui a pouco eu coloco a água, porque com caipira, eles têm que cozinhar, né? É mais tempo, né, de preparo. Pode colocar mais de tempo e o movimento bem. Olha, aqui já está ficando assim, já amarelinho. Olha ali, olha. Agora eu vou começar a colocar a água do coco para ir fazendo cozinhar bem. Isso já fica assim, olha, amarelinho para o arroz, não ficar aquele arroz branco. E é de pouquinho, bem pouquinho. Bem pouquinho. E esse tomo já está bem amarelinho. Hum, e o cheirinho dá uma delícia aqui, gente. Para acompanhar o arroz com galinha e o pequi, a gente faz a farofa da banana da terra, que é a banana própria daqui, tá? Do Mato Grosso. E aqui em Chapada, eles produzem muitas dessas bananas aqui. Então, essa daqui que é a banana da terra, tá? Que você, ela é firminha, tá? E o lugar que eu encontrei essa banana só foi lá em Londrina, no Paraná, num mercadão que a gente encontra todas as frutas do Brasil todo. Então, foi lá o único lugar que eu encontrei. Fora daqui ainda. Fora daqui da região, tá? E aí, para fazer a farofa, eu corto ela assim, em quatro partes, tá? E vou picando ela assim, tá? Enquanto isso, o óleo também já está esquentando. Não pode ser um óleo muito quente, nem frio, tá? Eu vou cortando ela todo desse tamanhinho aqui. O óleo já está quente, não pode ser muito quente, né? Olha só, como que tem que ficar o óleo para você começar a fritar a banana. Não vou colocar muito, tá? Vai fritando de pouco. Pode fritar ela assim para fazer a farofa, ou então você pode fritar também para ficar como a entradinha, tá? Vai comendo do palitinho. Porque a banana, ela é muito gostosa. É uma belezura, essa galinha caipira. Essa galinha caipira. Vai, so. Corococor. Como é que faz a galinha caipira? Corococor. Então a banana estando assim, olha, tá? Já dá para ir tirando ela para não ficar assim, muito queimadinha. Então esse é o ponto correto. Tá. Tá? Aprendido. Agora, olha como o frango está. Bem amarelinho já fritando, né? Eu coloco um pouco de tomate, bem picadinho. Não precisa tirar a semente nem a pele. A pimenta de cheiro. Pimenta de cheiro. Cheiro aqui. Agora já está na hora de colocar o frango. Eu coloco agora um pouquinho da salsa. Um pouco da cebolinha, bem pouquinho. O que vai aí agora? Só um pouquinho de sal. Sal? É. Porque agora eu vou colocar o seu tomate aqui. Nós vamos colocar o arroz daqui a pouco. Aí é só experimentar para ver. Você vai precisar de um pouquinho mais de sal, mas eu acredito que não. Agora eu coloco um pouquinho de água para o piqui cozinhar, né? Um pouco antes de colocar o arroz. Senão o arroz pode cozinhar primeiro, porque o piqui fica cru, né? E aí o arroz fica no ponto e o piqui cru. Então agora eu perco um pouco para dar uma fervida e para pegar também o sabor do piqui no frango. Muito bem. Vou tampar agora. Esperar só mais um pouquinho. Agora, olha só, já está começando a fritar de novo. Eu vou acrescentar o arroz. Para essa quantidade aqui, como a gente quer bastante frango e não tem muito piqui, eu vou colocar aqui umas cinco canecas dessas aqui de arroz. Nós estamos assim em uma quantidade generosa de pessoas. É, umas oito pessoas mais ou menos, né? Tá. Agora eu vou acrescentar a água. Água. Para cozinhar o arroz. Agora aqui é só cozinhar o arroz e já vai estar pronta a nossa galinhada. Opa, coisa boa. Aqui agora eu vou começar, né? Para preparar a farofa de banana. A banana já está toda frita. Já vou mostrar para vocês como que a banana está. E aí agora a senhora colocou manteiga aí, né? Coloquei manteiga aqui. Quando está esquentando, eu vou só mostrar aqui a banana. Tá, olha como é que está a banana. Olha a banana, como está. Só ela purinha assim já é uma delícia, né? Eu já vou colocar aqui a cebola, que eu gosto de colocar a cebola. Tá? A cebola também já ia fritando. Então agora eu vou acrescentando a farinha, porque olha que a cebola já está amarelinha. Hum, né? Olha, eu vou acrescentando a farinha. Olha que a cebola já está amarelinha. Vou dar uma torradinha na farinha. Eu já posso estar acrescentando a banana. Eu vou mexendo. Agora, depois de pronta, eu coloco mais um pouco de cebola. O toque final, né? Isso, o toque final. Aí. Prontinho a nossa galinhada. Forte. Olha aí, hein? Prato principal. Bah, está fervilhando, hein? Direto da boca do fogão. Então a galera que não é boba já está toda aí, posicionada. E o Miguelito vai estrear, vai provar. Vai ser o degustador. Gente, que delícia. Tá, eu quero ver tu provando o pequi, hein? O pequi tem que ser com a mão, é isso? Isso, com a mão. E vai roendo ele assim, ó, com o dedo. E dá uma dentada bem no meio dele, com força. Não, Juarez. Hum, é bem bom. Diz que tem que roer com cuidado, que nem cutia, né? Tem um caroço no meio, né? Não, morde, morde o caroço. Tem espinho, tem espinho no meio. Juarez, várias pessoas vão assistir esse vídeo. De lamber os dedos, muito bom. Gostou do pequi, então? Tá aprovado? Aprovado, só da turma que gosta do pequi. Beleza. Lá, vá lá. Obrigado, meu amor. Lá, vá lá pra mim, tá bom. Bom, minha vez de provar, então. Eu vou começar pelo pequi. Eu também, eu sou assim, eu gosto de sempre... Parece uma gema de ovo, né? É. Dá uma relaxada, uma respirada e só depois comer. É estranho. Não gostou? Fez cara feia aí, hein? Não gostou? Fez cara feia pro pequi. Não, não é ruim, mas é bem peculiar, porque ela não é doce. Quer dizer, claro, agora tá preparada a salgada, né? Você tem que morder ele com força no caroço. É interessante, bem diferente. Olha, não imaginava realmente o sabor do pequi. Vamos provar a galinhada, então, né? É bom. Tá fazendo sucesso aqui. É o que ele larga, não é o aroma. Acho que o interessante é justamente o sabor do pequi na galinhada. E fica um prato muito perfumado. Gostei muito. Gratidão, dona Rose. Olha, eu falando de boca cheia aqui. Gratidão, dona Rose, por ter compartilhado com a gente esse segredinho. Mato Grossense. Obrigada a toda a família, todos os amigos aqui. Nós nos tornamos uma grande família campista, né? Então tá. E agora a gente vai desfrutar. Até a próxima. Tchau! Tchau!